As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus. Ao redor da amada Mãe Maria, Senhora da Piedade, a Padroeira do Estado de Minas Gerais. Sua presença amorosa de mãe nos consola. E é garantia de intercessão a Deus por nós todos. Nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida a escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta. O caminho nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. E nos fecunda no ardor missionário. E vamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis ou com que direis. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Amado irmão, amada irmã, esta palavra terna de Jesus, embora tão incisiva, indica-nos o caminho da nossa força. Onde está a fonte? É preciso saber onde está a fonte. Nós precisamos de força. E a força de que precisamos tem uma fonte. Esta fonte, o Senhor está nos dizendo, é o seu Espírito Santo. É Ele que vem em auxílio de nossa fraqueza. Esta é uma aprendizagem, não apenas teoricamente, que precisamos fazer, mas sobretudo na prática de nossa vida. Nós não podemos simplesmente conduzir a nossa vida com a nossa própria força. A nossa própria força não é suficiente para conduzir a vida. Precisamos, sim, da força da nossa inteligência, do sustento da nossa experiência de vida, das condições que nos são favoráveis e indispensáveis. Porém, a nossa vida, o Senhor está nos advertindo, mostrando-nos o caminho e a direção. A nossa vida se sustenta e é levada adiante pela ação do Espírito Santo de nosso Deus. A nossa vida, portanto, precisa ser exercitada com uma abertura à ação do Espírito Santo de Deus. O Senhor, por isso mesmo, diz, quando tivermos que nos defender ou de dizer aquilo que devemos dizer, nós temos que nos abrir à ação do Espírito Santo. Esta é uma consciência afetiva que nós precisamos elaborar, dando uma luz especial ao que sabemos, ao que a juntamos como experiência, ao que somos, em razão das conquistas que fizemos. A nossa simplicidade de vida se mostra e se comprova na medida em que, mesmo sendo enriquecidos por isto ou por aquilo, nos colocarmos diante de Deus como aqueles que pedem e precisam que o Seu Espírito Santo venha em auxílio de nossa fraqueza. Este ensinamento do Senhor Jesus, portanto, deve presidir o nosso jeito de ser e de viver. Cada circunstância, cada momento, cada decisão a ser tomada, cada palavra a ser pronunciada, mostrando a importância de cada gesto e de cada escolha de cada um de nós. E se nós pensarmos bem o dia a dia de nossa vida, as circunstâncias nas quais nos encontramos, os obstáculos que enfrentamos, é verdade, precisamos de uma força que é de Deus, é o Seu Espírito. Por isso aqui lembro-me, celebrando hoje a memória de Santo Inácio de Antioquia, um bispo que foi mártir. Ele escrevendo aos romanos, diz, Deixai-me ser alimento das feras, por elas pode-se alcançar a Deus, sou o trigo de Deus, serei triturado pelos dentes das feras para tornar-me o puro pão de Cristo. Sua força vem de onde? Não é humana, é uma força que vem de Deus. Todos precisamos de fecundar a nossa própria força com a força que vem de Deus. Que a nossa vida, em cada gesto, do amanhecer ao anoitecer, tudo seja presidido por essa consciência afetiva de nos abrir à ação do Espírito Santo para nos qualificarmos e darmos conta de nossa tarefa missionária. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos infernos, dos sofredores, de nossos familiares, de todos no exercício de suas responsabilidades, particularmente por aqueles que nos pedem orações, precisam das nossas orações e por aqueles que temos obrigação de orar. De modo especial, em comunhão com a realização do sínodo dos bispos em Roma, oremos para que nós possamos dar passos novos à luz dos valores do Evangelho, em comunhão com todos os delegados, particularmente com o coração do Papa Francisco. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado, de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra A magnífica arquitetura divina A benção de Deus, Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família, sobre nossas famílias, sobre o sínodo dos bispos, sobre a família Sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amém.